Fala aí jovens de boas, sejam muito bem-vindos ao canal Caixa de Remédios, meu nome é Renato e hoje nós vamos falar sobre escolher o melhor lugar. Então, hoje nós vamos falar o seguinte, dos últimos vídeos que eu fiz, desde que eu voltei a gravar vídeos, eu tava fazendo de um modo um pouco diferente. Eu tava fazendo vídeos de jogos diferentes, cada vídeo foi um jogo diferente e ultimamente isso tem tocado bastante no meu coração, eu tenho pensado bastante, eu orei bastante e aí cheguei à conclusão de que uma abordagem bacana aqui no canal seria eu fazer uma série de um jogo. Eu pegar um jogo, jogar esse jogo por algum tempo e fazer uma série nele e aí eu resolvi escolher o Fortnite Lego, Lego Fortnite ou Fort Lego, eu não sei como é que vocês estão chamando, mas eu decidi jogar esse Lego Fortnite porque é um jogo que eu tenho jogado muito, tenho de me divertido demais. É um jogo que dá pra jogar com várias pessoas, é um jogo que se um dia a gente tiver que fazer live, dá pra fazer live tranquilamente com ele e é um jogo que tem achado muito top e eu acho que a gente dá pra interagir bastante jogando ele. Então, eu vou criar um mapa novo, eu tenho dois mapas aqui já criados, que é um mapa ali de sobrevivência e um mapa ali de sandbox, onde o meu laboratório de experiências ali. Só que aí eu tenho jogado bastante no meu modo sobrevivência. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um mapa novo e nós vamos explorar esse mapa com o nosso amigo Peixoto. Eu pensei aqui, qual skin que eu coloco? Skin de explorador, o cara brabo da exploração aqui. Tem várias skins boas, mas o Peixoto é um cara que ele passa segurança, você tá explorando dentro de uma mata, um terreno desconhecido, você quer um Peixoto perto de você, não é mesmo? Então eu coloquei um Peixoto porque ele tem o perfil do explorador. Então vamos que vamos, vou colocar aqui, agora eu fiquei pensando muito, vou botar sobrevivência no sandbox, eu fiquei pensando muito porque todos os mapas que eu crio é sempre nessa segunda casinha aqui, nesse segundo bioma. Mas eu acho que eu vou criar, eu quero criar diferente, porque é diferente dos que eu já criei antes. Tem uns aqui que meio que já parece o deserto, aqui já parece uma praia, já parece essas paradinhas aqui. Eu vou criar nesse segundo aqui, que é um que eu não sei o que vai rolar. Vamos botar aqui pra ver que bicho que vai dar. Ok? Sobrevivência, vamos lá. Vamos criar o mapa e vamos entrar aqui no mapa. E aí vamos abrindo junto e sobrevivendo junto e construindo junto e escolhendo o melhor lugar juntos. Então, simbora. Bom, beleza. Acabamos de aparecer no mapa e olha que irado ali, logo de cara eu nasci perto da neve, o que vai facilitar muito a nossa vida. Porque a gente não vai precisar explorar um monte pra descobrir onde tá a neve, a neve tá do nosso lado. A gente já começou num lugar bem legal, só que esse ainda não é o melhor lugar pra gente explorar. Lembrando que eu tô falando o melhor lugar, gente, só que eu não sou dono da verdade não. Ah, eu sei de tudo. Não é isso não. Isso é uma opinião minha, que eu já tô no, digamos que no terceiro mapa aí, que eu... No meu terceiro mapa do zero, digamos assim, né? Eu criei um sozinho, um com meu irmão e tal. E aí eu descobri uma parada bem interessante ali, que beneficia bastante na nossa criação. Qual é a ideia? Primeiro, a gente, eu só vou pegar umas comidinhas aqui, porque como esse não é o local aonde nós vamos começar, isso significa que nós vamos ter que dar uma explorada por aí. Então, eu não quero começar sem nada. Eu quero pelo menos ter uma vidinha aqui, até porque a gente começa zoado ali de vida. Eu já vou encher minha vida aqui. E aí, assim que eu encher minha vida aqui, eu já volto aqui pra falar com vocês. Bom, seguinte, voltando aqui, a gente começou, como eu falei, aqui bem perto do gelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos construir umas paradinhas aqui na nossa... Da nossa vilinha aqui, só pra gente poder se virar nos 30 aqui. E aí, depois que a gente vai conseguir se virar nos 30 aqui, fazer pelo menos uma picareta, fazer pelo menos umas paradinhas aqui pra gente começar a se virar, eu já vou puxar o... já vou iniciar a nossa jornada aqui, beleza? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, não tem jeito, é a... a casinha aqui, pra meter a mesa de construção dentro, e aí depois já poder fazer as nossas ferramentas. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa casa, a mesa de construção e as ferramentas. Bom, aqui agora nós já temos tudo que nós precisamos. O que que nós precisamos pra fazer? Eu falei, por que que eu fiz a fogueira? Pra... por causa do frio, e pra iluminar também um pouquinho. Por que que eu fiz essa cabaninha aqui? Porque eu sabia que na primeira noite ia chover, e a gente só pode usar as bancadas se não tiver na chuva. E aí eu tenho que fazer a bancada aqui pra fazer a picareta e o machado, e tenho que fazer essa serraria pra fazer a espada, beleza? Agora eu já poderia sair, só que tá de noite, eu não quero sair de noite. Vou ficar, esperar... eu vou esperar chegar de manhã pra gente dar aquela nossa explorada power. Como a gente tá perto do gelo, enquanto isso, o que que eu vou fazer? Eu vou coletar uns recursos aqui, vou aproveitar, vou levar uma fruta da neve daquilo ali, que ela já vai ajudar a gente. Enquanto isso, eu vou pegar uns recursos, madeira, pedra, vou pegar uns cocôzinhos aqui, já pra facilitar a nossa vida quando a gente chegar no nosso local desejado, que eu já vou explicar pra vocês qual vai ser. Então sim, bora. Bom, agora sim, já peguei... já tá de dia, eu já peguei alguns itenzinhos que eu precisava. Eu vou quebrar aqui, não tinha necessidade pra gente quebrar, mas eu vou quebrar aqui. Aí, agora sim, tá de acordo com de acordo, viu? Ó, sujei ou não? Deixei tudo limpinho. Agora beleza, já peguei alguns itenzinhos, já peguei tudo que eu precisava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no mapa. Aqui, eu já sei que é a parte do gelo, aquela parte zozinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar ao extremo oposto. É, pra mais ou menos pra cá, né? Porque aqui tem gelo, aqui tem gelo, então eu vou pra cá. O muito interessante é que isso tudo, assim, essa jornada que a gente tá fazendo, de tá procurando o melhor lugar pra se viver, o melhor lugar pra ir, me lembra muito da seguinte situação. Lá em Gênesis, no capítulo 13, cara, tem uma parte em que Abraão, ele tá procurando um local pra viver, entre aspas, né? O que acontece? Abraão, ele tinha recebido uma promessa de Deus, dizendo que ele teria que sair da casa dele, sair da sua parentela e ir pra terra aonde Deus ordenara que seria a terra prometida. E Abraão simplesmente foi, sem saber onde era, sem saber o que que ele ia fazer, o que que ia vir pela frente, os desafios que ia vir. Mas Abraão, com fé, extremamente fé, ele foi e simplesmente seguiu a ordem de Deus e foi pra... rumo à terra aonde Deus ainda ia mostrar. Só que nisso, Ló, que era o sobrinho dele, foi junto com ele. Então, quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 13, a gente vê o seguinte, Abraão saiu do Egito com sua mulher, com tudo que tinha, e foi para o sul, em Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro, até achar a cidade de Betel. Dali foi para o lugar aonde fica Betel e Ai, onde já havia acampado antes. E olha só que interessante aqui nessa parte, no capítulo... no versículo 4, do capítulo 13 de Gênesis. Abraão, ele sempre tinha um relacionamento com Deus. Isso faz total diferença na nossa vida. Independente do que ele fazia, Abraão, ele tinha um relacionamento... Ele sempre procurava manter um relacionamento com Deus. Não é para tanto que toda vez que Abraão tinha... Naquela época, a maneira de se manter em relacionamento com Deus era levantar um altar e oferecer sacrifício. E ele já tinha passado por ali. Então, no capítulo 5... No versículo 4, Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Então, ele adorou a Deus ali. Ele continuou mantendo o relacionamento com Deus. Isso é de extrema importância na nossa vida, na nossa jornada. No caso aqui, Abraão estava procurando um local para viver, igual a gente está procurando aqui. Então, é de extrema importância que a gente mantenha sempre um relacionamento com Deus. Daí, Ló ia com Abraão também e levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pasto que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Imagina a quantidade de animal que Ló e Abraão tinham para que eles não tivessem pastos suficientes para os dois. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E, nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali. Ou seja, tinha os homens de Abraão que brigavam contra os homens de Ló e ainda tinham os perigos do meio do caminho. Igual aqui, toda hora eu estou andando, vem um lobo ali, vem esse bicho rolador. Então, é complicado. Além da situação do ambiente, você brigar com os da sua casa. Um dia, Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha uma terra que está aí. Toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olha só que interessante. Ló confiava tanto em Deus, mas tanto em Deus que não importa para onde que o Ló escolhesse. Abraão, eu falei Ló. Abraão confiava tanto em Deus, mas tanto em Deus que não importa onde Ló escolhesse. Ele sabia que aonde ele fosse, a presença de Deus ia estar com ele, porque ele buscava Deus. Então, Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou a terra do Egito. O vale era assim antes que o Senhor havia destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló olhou um vale, um campo verdejante, um pacho, local super de boa. Ele procurou facilidade. Não procurou, vou batalhar, vou construir, vou fazer. Ele procurou simplesmente a facilidade e foi. E dependente de qual seja o caminho, se um caminho era verdejante e o outro caminho era deserto, Deus ia estar com Abraão. Então, ele não se preocupou com isso. Abraão, ele se baseava, por exemplo, no que está escrito em Salmo 127. No Salmo 127, está escrito o seguinte, Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada que os guardas fiquem vigiando. Não adianta trabalhar demais para guardar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, aqui nos primeiros dois versículos do Salmo 127, Deus ensina o que Abraão nos ensinou com as suas atitudes. Deus ensina o seguinte, Não importa o que você faça, que Deus esteja no controle. E a pessoa vai falar, Poxa, mas a gente está num videogame, a gente está num jogo, num jogo de Lego, Fortnite, mas eu estou usando o entretenimento para ensinar a vocês. Não importa aonde a gente vai escolher o nosso lugar, não importa qual seja o nosso destino, mas Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus tem que ser o centro da nossa escolha. Como a palavra de Deus diz, Buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus. O que a gente for fazer que Deus esteja naquele local? O que a gente for construir que Deus esteja construindo conosco? O que a gente for fazer, o que for, dependente das nossas escolhas, mas que a primeira nossa escolha seja Deus, acima de tudo. E que Deus esteja no controle de toda a nossa vida. Não adianta você começar a fazer uma coisa e de repente as coisas começam a dar errado, começam a desmoronar, e aí você vai orar e pedir a direção de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer antes de você tomar as suas escolhas é escolher a Deus e pedir a direção de Deus. E depois você fazer. Foi isso que Abraão fez. Independente da escolha de Ló, ele ia para o lado oposto, porque ele sabia que Deus ia estar com ele. Como ele levantou um altar e falou com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele adorava a Deus. Porque Abraão sabia que independente de onde ele fosse, ele ia buscar a Deus. E a presença de Deus ia ser com ele. Aí chegamos mais ou menos aonde a gente queria. Aqui, de fato, é o deserto como a gente já tinha avistado de longe. E aqui no deserto vai ser um local onde a gente vai precisar, vai usar bastante recurso. Ou seja, eu não posso construir lá no deserto, porque se eu construir lá no deserto, eu vou ficar com calor o tempo todo. Então, o ideal é eu construir por aqui. Porque por aqui eu estou no limite entre o deserto e a área verde. Olha o tanto que a gente andou atravessando o mapa hard aqui. Começamos bem aqui na ponta, mas você vê que o gelo estava bem próximo ao nosso caminho o tempo todo. Mas aqui já tem uma caverna bem ali na nossa frente. Muito bom, muito bom saber disso. Agora, olha a outra caverna aqui atrás. Mas perfeito, nós temos uma caverna aqui na frente e uma caverna aqui atrás. Então, esse é um bom lugar para a gente fazer a nossa construção. Vou ver se eu faço para cá, porque aqui é um local bem plano. Eu derrubo essa árvore aqui e faço mais ou menos por aqui. Eu acho que é um local perfeito, perto de duas cavernas, perto do deserto, bem da hora, beleza? Então, nós já vamos começando a mandar aquela nova com essa construção overpower aqui. Vou meter uma fundaçãozinha aqui. Beleza, agora eu vou meter uma... A fogueirinha. A nossa casinha. A thatira. A fogueirinha. Vamos lá. E finalmente o nosso centro da cidade que teve que ser aqui, porque ali estava dizendo que estava perto de mais do nosso centro de referência, ou deve ser aquela caverna, ou deve ser uma casinha que está ali. Bom, botei o meu centro da cidade daqui e depois eu começo a fazer as minhas construções para cá, beleza? Bom, então está aí a nossa primeira parte da nossa jornada e a gente conseguiu escolher o nosso local com toda a sabedoria, sabendo que independente do local, não é porque é um jogo. Ah, poxa, mas como eu falei anteriormente, você está falando isso tudo num jogo, mas a gente está só jogando videogame. Sim, mas no videogame a gente tenta usar a diversão aqui, usar o entretenimento para ensinar um pouquinho da vida. Então, não importa aonde você esteja, não importa aonde você escolha o seu lar, o mais importante é que Deus esteja com você, seja aonde você for, seja no que você for fazer, que Deus esteja com você te acompanhando, beleza? Bom, jovens, então era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado para todo mundo que se assistiu. Se você gostou desse vídeo, oferece para todo mundo aí, manda esse link para algumas pessoas que você acha que é interessante assistir esse vídeo. Tamo junto, jovens. Valeu, falou e até a próxima.